Alegre eu irei encontrar, pois também quero ir com Cristo no céu morar No reino celestial que Deus preparou pra mim Naquela cidade santa que nunca mais vai ter fim Vem meu Jesus, buscar os seus fiéis Pois nós estamos ansiosos para subir ao céu Vem meu Jesus, buscar os seus fiéis Pois nós estamos ansiosos para subir ao céu Se ao de Jesus voltar para buscar os seus Vem meu Jesus, com gozo e alegria Vamos subir aos céus Para morar na glória ao lado de Jesus Temos a vitória por ter levado a cruz Vem meu Jesus, buscar os seus fiéis Pois nós estamos ansiosos para subir ao céu Vem meu Jesus, buscar os seus fiéis Pois nós estamos ansiosos para subir ao céu Se alguém quiser subir ao lado do Senhor Pois siga neste caminho, onde se encontra o amor Não te demores vir, por ti esperando estar Não deixe passar o dia Que breve Jesus Vem meu Jesus, com gozo e alegria Vem meu Jesus, buscar os seus fiéis Pois nós estamos ansiosos para subir ao céu Vem meu Jesus, com gozo e alegria Vem meu Jesus, com gozo e alegria Vem meu Jesus, com gozo e alegria Pois nós estamos ansiosos para subir ao céu Maravilha